A Secretaria de Saúde de Joinville vai reunir representantes de estabelecimentos que tratam da gripe A, tanto públicos quanto privados. O objetivo é discutir o fluxo de atendimento e distribuição de medicamentos para a doença. Só neste ano, sete pessoas já morreram aqui no estado vítimas do H1N1 e uma morte por influenza B também foi confirmada. Outras dezenas de casos suspeitos ainda estão sob análise. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do estado deve atualizar os dados da gripe só na próxima quinta-feira. E para tentar prevenir a gripe tem muita gente que recorre ao álcool em gel, que já está em falta em alguns estabelecimentos comerciais aqui de Joinville. A procura aumentou ainda mais depois que um paciente foi contaminado pelo H1N1 na cidade. Vamos conferir. Ela chegou mais cedo e ao que tudo indica veio com força neste ano. Na UTI do hospital regional, um homem de 44 anos. Primeiro caso confirmado da gripe A. Na mesma unidade de saúde, outros casos ainda aguardam confirmação. Mas, segundo o diretor técnico, eles não têm necessidade de estar na UTI nem de serem isolados. Se a gente identifica que algum paciente que chegou, ele pode ser transmissor da gripe, a gente coloca a máscara no paciente para ele circular dentro do hospital de máscara, também evitando o contato dos outros pacientes e funcionários com gotículas. Nós temos no total de 11 casos, tá? Três desses casos já foram descartados, o exame veio negativo e seis aguardam a confirmação. O teste para saber se o paciente tem a doença fica pronto em um dia. Mas o médico explica que às vezes o tratamento que é feito por meio de remédio já começa antes mesmo dessa confirmação. Se você tem um quadro muito forte de CH1N1, de ser uma síndrome respiratória aguda grave, o tratamento é iniciado. O paciente tem uma gripe, mas é uma gripe bem mais forte, que causa o que? Febre acima de 37.8, tosse e falta de ar, dispneia que a gente fala no termo técnico. Então quando o paciente tem esses três sintomas, principalmente a dispneia, porque febre e tosse na gripe é muito comum, a gente pede para ele vir para o hospital. Fora isso, ele não necessita vir ao hospital, porque a gente tem que lembrar, nós estamos com surto de CH1N1, mas gripe todo ano tem. E por conta da gripe A ter chegado mais cedo neste ano, antes também chegaram as orientações, especialmente para os profissionais da área da saúde. No hospital regional, muitos funcionários já fazem uso de máscaras para evitar o contágio que acontece principalmente por meio de gotículas. Afinal, todo cuidado é pouco, já que se fala em um surto de CH1N1. Com isso, o receio dos joenvilenses tem aumentado bastante, viu? E como higienizar as mãos com álcool em gel é uma das atitudes mais eficazes para a gente tentar deixar bem longe esse vírus. Nesta farmácia, esses são os últimos frascos que encontramos. Em um outro supermercado também, a procura só nos últimos dias cresceu pelo menos 45%. A demanda vai crescer. Conforme as gripes vão aparecendo, os sintomas, o pessoal fica meio preocupado, receoso. E se você está pensando em, depois de lavar as mãos, passar o álcool líquido que você já tem em casa, ele também ajuda, mas não é o ideal. Outro álcool comum, a 70, é antibactericida também, mas é um álcool que é antisséptico, mas ele evapora mais rápido, o outro segura mais. Os preços do álcool em gel podem ir de 5 a 20 reais. Ainda, segundo os especialistas, lavar bem as mãos com sabonete, sempre que possível, pode ajudar a deixar o vírus bem longe. Obrigado.